Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e sejam bem-vindos ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Dodge S30, então bora pro vídeo. O S30 é fabricado pela Dodge e roda o Android 7.0. Ele vai ser lançado dia 25 de setembro de 2017 e o link da pré-venda tá aqui na descrição do vídeo. Ele possui 5.0 polegadas de resolução 720p usando a tecnologia IPS e não possui nenhum tipo de proteção na tela. O PPI é de 294. Seu processador é o MT6737V fabricado pela MediaTek de 4 núcleos, sendo 4 núcleos de 1.25 GHz. A GPU é a Mali-T720 MP2. A sua câmera traseira e frontal é fabricada pela Dodge. A traseira possui 8 megapixels com um auxiliar de 3 e a frontal possui 5 megapixels. A traseira consegue gravar em 720p a 30 fps. Ele possui 2 GB de RAM do tipo DDR3 numa frequência de 640 MHz. A sua memória interna possui 16 GB e é expansível até 128. Falando em expansão, ele possui entrada para dois chips e simultaneamente para um cartão SD para expandir a memória, ou seja, você não precisa escolher. O Bluetooth é o 4.0, o Wi-Fi é o BGN em 2.4 GHz, possui o GPS e a GPS, 4G que funciona no Brasil e entrada micro USB 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui de proximidade, sensor de luz, acelerômetro e o biométrico. A sua bateria possui 5.580 mAh e é fabricada pela Dodge. A entrada de energia é de 5V 2A, possui o recharge e a bateria não é removível. Seu design conta com botões físicos, um corpo em Kevlar e metal, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto e ouro e a certificação IP68 que diz que o aparelho é a prova d'água e a prova de poeira. O peso é de 337 gramas. Vamos então ao preço, prós e contras. Começando pelo preço, está saindo por R$ 411 nos links aqui da descrição e vamos aos prós. Primeiramente o Kevlar, para quem não conhece, é uma fibra extremamente leve e resistente que é mais usada no meio militar para coletes e roupas para os militares usarem. Ou seja, ela é bastante resistente e também muito leve. E o IP68, como eu falei, já testa resistência à água e também resistência a partículas como poeira e areia, então você pode levar esse celular para a praia sem problema nenhum. E finalmente sua bateria de R$ 5.580 que possui Quick Charge, é um ponto bastante interessante, muitos celulares desse tipo não possuem Quick Charge, o que é um absurdo, mas esse possui sim. O Contra ficou com seu custo-benefício, eu não acho que esteja tão interessante, eu vou recomendar para você o Nomu S30, está aqui no card e nos comentários e na descrição. E também vou recomendar, se você quiser gastar um pouco mais, mas levar um celular nesse padrão aqui melhor, eu vou recomendar também o Lerfone Armor 2 e o Dodge S60, que é a versão, digamos essa versão, Little do Dodge S60, fizeram o Dodge S30. Mas enfim, vou recomendar então o Nomu S30, o Lerfone Armor 2 e o Dodge S60. Todos vão estar aqui na descrição do vídeo, mas o Nomu S30 vai estar aqui no card porque é mais parecido com esse celular. E finalmente o último Contra é que ele não possui proteção na tela, o que eu achei bem, sabe, bem, e como assim cara, um celular que é feito para ter resistência e não ter proteção na tela? Que raio de sentido faz isso? Não tem nenhum sentido, então eu achei um ponto bem, Contra bem alarmante dele, sabe, um celular que é feito para ter resistência e não ter proteção na tela, é muito absurdo. Mas então, vai estar os links da recomendação aqui no primeiro comentário, na descrição e o Nomu S30 aqui no card. Mas me diz aí, você compraria o Dodge S30? Responde aqui no card ou nos comentários, vai lembrar que o link dele vai estar aqui na descrição do vídeo, juntamente com o link das suas opções. Então foi isso pessoal, se você gostou do preview do Dodge S30, deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreve. Valeu, falou e até a próxima!